Oi, gente linda! Tô em casa, estou com essa toalha maravilhosa na cabeça porque eu acabei de tomar banho, lavar meu cabelo, estou de pijaminha porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Estava fazendo a minha lista como eu já falei pra vocês, eu adoro fazer listas de coisas e minha lista hoje tá meio grande. Como eu já disse também, eu sempre coloco coisas demais na lista. Mas enfim, eu tenho bastante coisa pra fazer hoje porque essa semana, se tudo der certo, vai começar a obra e eu preciso ficar em São Paulo, eu quero vlogar e mostrar muito pra vocês. Então eu preciso gravar vídeo, editar vlog, subir vlog aí eu tenho que fazer alguns posts, eu preciso fazer post de look do dia porque eu tenho várias fotos de look do dia de Paris ainda e eu não consegui fazer post porque eu não consegui sentar e escrever o post porque, sei lá, eu demoro muito pra fazer post. Então eu vou tentar adiantar e fazer isso hoje e gravar vídeo e tal. Então é isso. Eu ainda não consegui tirar minha pulseira. Olha, eu tô aqui, ó. Tem uma marca, ó, que eu tô tentando cortar com essa tesoura fajuta. Essa tesoura fajuta não corta. Então eu preciso tirar essa pulseira. Bom, é isso. Então vou começar meu dia, vou mostrar tudo pra vocês. Eu preciso também organizar esse meu quarto de meu Deus que tá uma bagunça. Tem muitas malas no carro pra eu subir. Talvez eu grave um vídeo de comprinhas que eu comprei umas coisas legais na Forever, Forevers. Mas, enfim, não sei ainda o que eu vou gravar e... É isso aí. Gente, olha que fofo. A Cris do canal Viaje com a Cris veio aqui em casa esse final de semana com a Tereza gravar com a minha mãe. Eu não tava, como vocês viram no vlog anterior, eu tava no Lollapalooza. Mas aí ela trouxe, tipo, essas sacolinhas super fofas com algumas coisinhas pra mim. Então tem chocolates, tem esses ursinhos que são uma delícia, sabe, de goma. Goma? Não. Ah, isso não, sim. Aí tem um cartãozinho que ela escreveu aqui, super fofo. Tem esse chiclete maravilhoso. Tem Catrice. Catrice eu acho que é alemã. É uma marca... Se não é alemã, vende na Alemanha de qualquer jeito. Aí tem um perfuminho e tem isso aqui que eu acho, Tá escrito aqui que é Melon Lemonade. Não sei se é um refrigerante, se é um suco, se é uma bebida alcoólica. Ainda não descobri. Mas super fofo. Obrigada, Cris e Tereza. Gente, no meu outro vídeo, vocês acharam muito legal esse robozinho, que é um aspirador de pó. Eu tô agora no quarto dos meus pais, porque veio o Geseiro aqui colocar essa parede e tal. Então, eles colocaram o robozinho pra limpar. Ó, não reparem que eu tô com metade do cabelo feito e metade não. Então, falando do robô, minha mãe comprou nos Estados Unidos. É da marca iRobot, mas também existe aqui no Brasil pra vender. E é maravilhoso. Tipo, você programa ele, ele sai todo dia. Na hora que você programou da base, aí ele limpa, aí quando ele tá descarregando, ele volta pra base. Ai, meu Deus, esses cachorros! Olha, gente, ele quer brincar. Nossa, agora o bicho vai pegar. Tadinho, ele até se assustou. Gente, para de ser assim. Para de ser assim, Snow e Sully. Eles não gostam de outros cachorros. Oi, oi, puguetos. Oi, no. Snow, você tá bravo, é? Nossa, eles latem demais. Nossa, eles latem o dia inteiro. Olha, ele tá vindo devagarinho. Mas não vai dar um pau nela, né? Eu acho que é fêmea, porque tem tetinhas. Olha, ela tá brincando. O Snow tá aqui no meu copo. Snow, vai. Gente, calma. Calma. Acabei de gravar vídeo ali, ó. E já vim aqui editar. Eu ia gravar mais, mas eu não sei o que gravar. Então, me deixem sugestões aqui nos comentários. Menos vlog, porque vlog eu já faço. Eu quero sugestões pro canal Nina Secrets. E talvez eu grave amanhã cedo, alguma outra cocita. Agora eu tô assistindo Are You The One Brasil? Que é um programa da MTV. Tô assistindo o primeiro episódio ainda. É sobre casais e tal. Não sei se eu gosto ou não. Mas, enfim. Tô editando e assistindo. E é isso. Já são quase seis horas. Daqui a pouco vai escurecer. E aí não adianta mais. Aí eu vou ter que fazer coisas no computador. Tipo, poxa, essas coisas. Tô muito feliz e muito satisfeita que eu fiz tudo da minha lista. Menos uma coisa que foi arrumar o quarto. Mas eu tenho bastante coisa pra pegar no carro. Então eu vou esperar meu pai chegar da igreja pra ele me ajudar a subir as coisas. E daí eu vou arrumar meu quarto, meu closet e ficar livre. Terminei minhas coisas por hoje. Eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz quando o dia rende. Eu consigo fazer bastante coisa. Pra mim foi um dia produtivo. Mas eu acho que pra vocês foi meio chato. Porque eu não mostrei muita coisa. Mas eu fiquei aqui sentada na frente do computador fazendo as coisas. Bom, só queria dizer isso. Que eu tô muito feliz que eu fiz a minha lista. Terminei. Meu quarto agora está arrumadinho. E eu só tô no computador aqui no Pinterest. Eu adoro o Pinterest. Salvando algumas fotos. E eu vou dormir. Até mais. Bom dia, gente. Terça-feira. Eu não sei como eu tenho coragem de aparecer assim. Na internet. Mas vocês já estão acostumadas. Então tá tudo bem. E hoje é terça-feira. Estou chegando em São Paulo. Super cedo. Bom, gente. Como eu falei pra vocês. Eu vim aqui pro apartamento. Porque vão começar as obras. Tem um monte de coisa aqui. A Rê tá aqui. Oiê. E a gente tá sentada aqui na varanda. Porque não tem onde sentar. Providenciarei cadeiras pra gente. E logo quero instalar a internet. Pra eu ficar aqui, ó. Trabalhando. Né, Rê? E aí? Conta pra gente. O que vai começar agora? Hoje vai começar um gesso. O pessoal já tá descarregando aqui. Nós vamos fazer um rebaixo. Tabicado. Na sala. Vamos fazer uma sanca iluminada. Um rasgo de luz na cozinha. Os outros ambientes. Como o closet da Nina. A gente nem vai rebaixar. Pra ela não perder a altura de armário. E vai ficar bem bonito. Ela vai mostrar pra vocês. Ai, eu tô muito animada. E eu vou filmar tudo. Eu trouxe minha câmera. Eu vou filmar todo o processo. E depois eu vou fazer um vídeo com a Rê. Explicando direitinho. E colocando as imagens da obra em si. Mas é isso aí. Estou aqui com o Lu. Oi. A gente acabou de sair de uma reunião com a Enjoei. Que eu não posso falar o que é ainda. Mas logo vocês vão saber. E eu filmei um pouquinho lá no escritório. Pra vocês verem. Gente, estamos no estoque aqui. Do Enjoei. Muitas caixas. Muitas coisas. Eu não vou nem olhar nada. Porque vai que eu quero comprar alguma coisa. Tem da Vicky. Tem da Chata. Tem da Chata. Fabi Gomes. Vamos suçar nas coisas da Fabi. Vamos ver o queijo legal da Fabi. Gente, imaginei que só fosse ter coisas pretas aqui dentro. As pretas ela não vende, meu amor. Bolsas de Fabi Gomes. Olha. Se alguém se interessar, já tá no ar a lojinha da Fabi. Já. Então, temos bolsa chutes. Temos vários sapatos, gente. Vamos ver. Eu fuçando as coisas alheias. Que isso, que isso, que isso. Que belo sapato. De onde é? Chutes também. Se alguém quiser um sapato preto de Fabiana Gomes, maquiadora senior da MAC, pode estar comprando na lojinha dela. E a gente vai ter Páscoa. Vai ter Páscoa assim. E agora, a gente tá no shopping. Fazia tempo que a gente não ia no shopping. A gente veio dar uma volta, só molhada assim, tomar um sorveteinho. E daqui a pouco eu vou embora, porque senão o trânsito fica, tipo, muito intenso. Olha esse meu vestidinho, gente, que é da Forever. Achei ele tão fofo. Ele tem umas mangas assim, ó. Achei ele lindo. Achei ele lindo. Agora a gente tá num lugar que se chama Crepe & Waffles. É isso? Conte-me, tá bom? Muito bom. Ó, o meu é de Nutella com banana. Eu pedi um sorvete em cima, porque a Nina é esperta. Vou comer. Nossa, cara, que delícia. É bom? Muito bom. Vim na Tokstok só pra fuçar, porque me deu vontade. Já sei várias coisas que eu quero daqui, mas eu ainda não vou comprar, porque ainda não tenho onde entregar, ainda não tá pronto. Tá filmando? Tô. Olha, gente. Essa mesa que eu quero lá pra casa, e ela tá em promoção. Ela é linda. E essas cadeiras que eu quero também, mas eu quero ela prateada, eu não quero dessa cor. Mas eu achei bem interessante. Eu gostei. Olha que bonitinho. É um carrinho bar. Eu vou comprar esse copo hoje. Porque assim, eu preciso comprar alguma coisa, senão eu pago o estacionamento. Olha que lindo. Lindo, né, amor? É, muito bom. 37 mil. Agregado. Essa que eu quero. Essa que eu quero é ela branca. Mas a arquitetura mostrou uma pra mim que tem o pé dourado. Mas eu não sei o que tem o pé dourado. Será que vende? Vende. Olha que bonito. Que interessante. O que que serve isso? Nada. Pra enxergar. Essa é a cadeira que eu quero pra minha penteadeira, que é a Ghost Chair, que ela é transparente. O que é isso, amor? O que é isso, amor? É o forno. O que que faz no forno, amor? Comida. Que tipo de comida você vai fazer, amor? Pizza. Lasanha. E nuggets. Tudo congelado ou você vai fazer tudo? Congelado, melhor. Ah, tá. Mas olha que bonito essa geladeira. Na geladeira. Lux, manda pra mim. E vai o que na geladeira, amor? Congelados, que eu vou fazer. Cadê o micro-ondas? Eu nunca vejo o micro-ondas combinando. Deixa eu ver aqui, ó. Que linha é essa, amor? No touch. Essa é a cadeira que eu quero, que chama Bertoya, mas eu quero com isso aqui preto. Muita gente falou assim pra mim. Não é confortável e tal. Eu sei. Mas eu quero essa. E eu não vou ficar aceitada há muito tempo. Então, eu acho que... Gente, pode ser muito idiota, mas meu sonho de dona de casa é ter uma boleira. Sabia? Pra comprar o bolo pronto na padeira. Não precisei comentar, né? Mas é meu sonho, não sei porquê, mas é meu sonho ter uma boleira. Você gosta de bolinho? Amo. É, é por isso, né? Vai fazer besteira. Olha esse espelho. Eu quero agora. Eu quero agora, eu vou comprar. Você vai comprar esse espelho aonde? Na minha penteadeira. Sério? Amor, ele é lindo. Ele é tipo sereia. Olha que maravilhoso. Vamos lá, quanto custa esse espelhinho? Minha desistiu? Não. A minha linha desistiu. Ai, amor, é lindo. Eu quero, eu vou voltar de casa. A Lime está energizada. Ai, eu tô feliz. Tá, eu quero ver coisa de cozinha. Porque eu sou mal. Agora, pratos. Olha a boleira. Mostra pra mim. Ó. Os pratos que tem lá na casa da minha mãe, na casa da minha avó, são esses aqui, só que brancos, ó. E eu gosto deles, porque eles são simples, tá? Mas, aqui, ó. Mas, eu não sei se eu quero um prato, tipo, maior, assim, mas... Mas, eu não consigo me decidir. Olha, esse aqui que eu quero. Só esse que eu preciso. Eu não sei. Olha que lindo. Já achei minha tacinha de sorvete. Mostra ali. Aquela ali. O que é isso? É, acho que é um balê, alguma coisa assim, sei lá. Ah, é mesmo. Olha que lindo. Eu quero. Eu quero, eu quero. E sabe o que eu vou comprar hoje? É... O boleiro da minha vida, o meu sonho. Ah, amor, eu gosto de... Olha, que lindo. Essas taças de vovozinha... Eu gosto. Bom, na verdade, eu não comprei nada. Chateada. Mas, eu não tenho onde enfiar ainda. E eu quero pesquisar mais. Mas, eu fiquei muito feliz, como se eu tivesse comprado. E eu tava editando esse vlog e percebi que eu não fiz a finalização. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Se inscreva aqui no canal pra mais vlogs. Dê um joinha, um beijo e até mais.